Yeah, 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 é o vosso boiadeu, transcendental De novo, gosto do bró dos sons Fala One, I got you nigga É o da rosa, I got you Real talk, sem barras Pensei que era moda, pensei que era só um salo Pensei que era vibe, estavam só curtindo vazelo Mas o trigo misturou com joio, ficou sufocado Copiamos escarnecedores, estamos misturados Focado no fute, o evangelho ficou do lado Tudo por não saber se separar Contaminados, transformados, portanto imitar Atitude de ímpios entregam os mesmos prazeres Transformados no que combatia, muito pouco terrenos Competição entre quem é mais vera Entre duplos e trocadilhos, penso a mostrar quem é fera Nós somos só fracos disfarçados que alegam ser dope Nós somos só ímpios disfarçados que alegam ser crentes Querem atenção pra si, atuam tipo pregatórios Mercenários vagueando no tempo, são saqueadores Ladrões disfarçados no currão, fingem sem bombastores Criticam Bambini, Irmã Sofia, mas são bem piores Querem usar o nome de Cristo pra aumentar o ego Querem usar o nome de Cristo pra atingir o pódio Hipocrisia e arrogância é tudo o que vejo Posso usar óculos, mas a mim ninguém fará de cego Hoje chamam de paz aos que chamavam irmãos Cuspiram no ar, tornando a antiga obra em vão Hoje também mandam linhas que ontem criticavam Converteram crentes, desviaram, perderam o caminho Caminho e trevas, por isso evitam a luz Perdemos-nos no caminho, precisamos de Jesus Ontem nós éramos filhos, hoje nem teados O inferno está aberto e muitos estamos perfilados Ontem éramos unidos, hoje são easter eggs Ontem foi cor, evangelho, hoje grava um segotivo Lembro quando começamos, todos eram holofotes Fraqueza na carne, mas o nosso espírito era forte Nem frio, nem mortos, todos niggas eram quentes Todos eram luzes, o game era bem diferente No princípio começamos todos pelo Lord Nossa ideia era pregar, ninguém ligava os downloads Mesmo não vendo plateia fazíamos shows Apenas um se arrepender era tudo o que importava Bois missionários reper a estrategiação Sou malinheira mais espiritual que toda essa cultura Libertaram o povo que hoje matam, Jonas Deus deu a missão e desviaram, Jonas Passo a vida a perseguir os outros, Jonas Temos prazer na putrefação, hiena Esquecemos o evangelho, dobrar os joelhos Por o ego de lado e Deus em primeiro Deus deve estar destroçado a ver os seus filhos falem Os próprios salvavidas boiam no mundão, dying Vendo que os seus próprios soldados fugiram da missão Deve estar com o coração partido, crying Voltos no lamaçal, sentem-se como diamantes Realmente têm shine, mas não brilham como antes Têm falsa humildade, lobos com pele de ovelha Soltam pelos palcos, mas as amas tristes como velhas Músicas dançadas preenchidas com rimas belas E no fim vem a questão E na prova Trouxe terapia, pois meus bros tão loucos Que faz sentido, o que cantam são poucos Esqueceram o evangelho, falam discipropos Esqueceram que ter fé sem obra está morto Nosso ego sentimos está no cerne da questão Perdemos a nossa essência e já não temos pés no chão Jesus é o pilar de toda obra, meus irmãos Nossas obras vão desmoronar, não tem fundação Andamos sem a pússola, não temos direção Prêmios sobem a cabeça e isso vira a competição É tanta fé na boca, mas sem frutos só jajão E sem fé é impossível agradar os meus irmãos Só podemos estar a enganar-nos a nós mesmos Iludido feito Alice no país das maravilhas Caminhamos a passo largos para o fim A fama é o whisky e nós caímos direito na armadilha Futilidade na letra já não envergonha Tipo alguém pergunta ou falam da marca das sapatilhas Mais deep, menos dope, já não interessa Blake, Mauro, Duco, Bico, Tosto, Nessa, partilhas Quantos views, quantos likes, quantos comentários Tá me dá tanta pena que já me sinto um aviário É tanto base, tanto base, ficamos sem normas Embriagados pela fama, agora sim, top Perdemos a carga positiva por causa da massa Mudemos a nossa narrativa, somos uma farsa Os caçadores de demônio viraram a caça Tanto choque até o próprio diabo, tiro, pego e dança Mais de uma década no movimento E vejo que esta cena tá vira mero entretenimento Só diversão, só objetivo, estando eu em retirada Tristemente, só lamento Beats bem pesado, músicas sem conteúdo Cena quente, mas nunca ia funger sem conduto Gosto é pregação e o pregador nunca medita Não ora, nem vigia, não responde, só reflita Nigga já pede em cachê, tá provado Mas também compra pra dar um fit zero Reprovado, pode até fazer carreira, mas cumpra missão Pode entreter, mas o objetivo é transformação Dentro do avário é como está no santuário Cada linha que lançamos é um meio de adoração Reflexão e até mesmo transformação Representantes do Senhor naquele instante, caro irmão O mínimo que se espera de um porta-voz Representante do Senhor é verdadeira conversão Não pela boca, mas pro meio-dia São os pequenos atos que demonstram mesmo santificação Isso não é Game of Thrones, nós já temos rei Já estive nesse caminho, admito que errei Esqueçam lá o top 10, não há catronos Antes de rapper cristão, sim, eu que alegro pai Ponham beleza nas rimas, mas se foquem no evangelho Pode até pular nos palcos, mas também dobram os joelhos No final somos colegas, não há carreiras Somos todos snipers, ponham demônios na mira Somos todos snipers, ponham demônios na mira Esse é o meu testamento I'm done I'm done Yeah